Era até vinil, na época. Daí o locutor, não, Li, por que rádio táxi é uma coisa de raízes e não sei o que? É, mas deixa que eu falo agora. É, deixa eu... Porque você não lembra o que você falou. Outra vez, ele diz que nem falou isso. Imagina a situação, no pequeno estúdio de uma rádio, assim, tinha um Neumann, sabe aquele microfone enorme? Sim. O Li aqui e eu olhando pra cara dele. O cara fala, Li, por que rádio táxi é uma coisa de raízes? Uma pergunta também já... Não, pergunta ou não, já não entendi também. E o Li é baixista, né? A gente já tem uma teoria que todo baixista, em princípio, já é um cara meio estranho. É verdade, viu, Bilbo? Aí ele falou, literalmente, exatamente o que eu vou falar. É, você pergunta bem, por que rádio táxi? É, João, é uma coisa de raízes, porque a gente todos nascemos em São Paulo e todos os entregantes tinham os menos ideais. Com aquele cílio. Aí eu olhei pro locutor, o locutor tava assim e eu... Não, deu um branco total, daí... Eu parei e não falei mais nada, eu fico... Da FM, mas eu repito, a gente todos nascemos em São Paulo e todos os entregantes tinham os menos ideais. Os menos ideais. Imagina o que coisa... Todos os que, integrantes, em vez de entregantes... E os mesmos ideais... Integrantes, em vez de integrantes, eram entregantes. E os mesmos... Entregantes, ele tá exagerando um pouco, mas deixa eu ver. Não, não, não. Os menos ideais são... Eram os menos ideais. É, pra lembrar que hoje, há 25 anos atrás... Não falei nada, né? Falou isso. Falei isso, mas ao mesmo tempo não é nada. Não, é muito bom. O negócio foi tão sério, Jô, que a partir desse dia, qualquer pessoa... Que a primeira coisa, porque é rádio táxi, ele falava, deixa que eu respondo. Agora você pode responder. Então responde, como é que é? Um nome que o Nelson Mota escolou pra gente, a gente não tinha nome, a gente é de São Paulo, né? Isso eu já entendi, que foi o Nelson, eu entendi. Então, é um nome que expressa a vivência da gente em Cidade Grande, assim, uma palavra que tem a ver com São Paulo e com a gente, né? E o rádio táxi começou aqui, né, Jô? Ah, no mundo inteiro. Só tem aqui, rádio táxi, só tem São Paulo. Não, 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 mas não só tem São Paulo. Não foi em São Paulo e começou? Eu não fui, claro. Meu convidado. Não sei como, eu me lembro de ter começado a ouvir falar disso aqui em São Paulo, não sei. Você veio da onde? Do interior? Do interior de que estado? Do Cambuci. Eu acho que ele veio do Cambuci. Cambuci não tinha rádio táxi. Tinha, tinha charrete táxi também não tinha. Tinha, tinha. A do baixo Cambuci, né, Jô? Cavalo táxi. Tinha, tinha. Mula táxi. Não, mas olha, já que você tá falando do Maurício, ele tem uma história que é muito melhor que a do Lipe. É a do Atel, sabe? Como é que é a do Atel? Você conta que eles não vão acreditar, mas você vai contar. Eu entrei no rádio táxi, já existia, né, Jô? Já tinha um ano e pouco a banda. E nós os conhecemos gravando o primeiro disco. Só que eu era acostumado a tocar com meus irmãos em conjunto, então nunca tinha viajado pra hotel nenhum. Nossas férias eram no sítio ou na praia, em São Vicente. Então, eu tinha 21 anos e a CBS me contratou na época, a Roger Sony, né, me contratou pra gravar um disco solo, eu tinha ganho um festival do Fico e ia ficar no Rio hospedado e eu fui com 50 reais, duro. Que nem reais eram, na realidade, cruzeiros. Cruzeiros. Pra pagar o táxi, só porque tudo ia ser pago pela gravadora, menos bebida alcoólica inteira urbana. E eu fui com aquela mentalidade, bebida alcoólica inteira urbana, vou ficar quietinho lá. No aeroporto, primeiro medo de todos, que todo mundo, a gente pega até hoje, quem vai viajar pela primeira vez, tipo, ó, não vai pegar o lanche do avião, que você acaba pagando. Todo mundo cai na primeira vez. Mas essa velha, mas eu não tinha ninguém pra me pegar, então eu fiquei com medo de pegar o lanche com medo. Já não peguei o lanche do avião. Não peguei com medo de pagar. E cheguei lá no Rio, peguei o táxi, cheguei no aeroporto, o cara quis pegar meu violão, falei, não vou deixar, vou ter que pagar. Nada eu pegar. Fui pro Cisa Park, de frente pro mar, de Ipanema, nunca tido pro Rio, fiquei maravilhado com aquilo, com a vista. Não podia abrir a janela, fiquei desesperado, que era com o ar condicionado, fechei. É, não, é lacrado. Mas o mais engraçado é isso aqui, eu nunca tinha ficado num hotel na minha vida. Então, eu pensava, pô, tudo eu vou pagar. Na hora que eu vou sair do quarto de manhã, eu vi a placa, a favor, arrumar o quarto. Eu era filho, cinco irmãos, eu sempre arrumei minha cama. Arrumava o quarto, tudo inteiro. Pra mim não foi novidade nenhuma, eu fui arrumei o quarto, a cama, dobrei igualzinho. No primeiro dia. E no primeiro dia, sozinho no Rio, eu não podia ligar pra casa, eu não podia ligar pra casa. Vocês querem ter um urbano, é. E aí, tô ali, que nem o rei, pedia tudo que tinha do melhor no hotel e assinava a nota. Fiquei feliz da vida. Mas no terceiro dia, a camareira, eu encontrava a camareira no corredor e ela passava assim, eu só dava, tchau, como que eu disse, não vou pagar, se ela arrumar meu quarto, eu vou pagar a cor. Eu achava que pagava, então eu fiquei três dias arrumando o quarto. Mas ela perguntou pra você, você não dorme aqui, não? Aí no terceiro dia, ela me perguntou, você não dorme aqui? Eu falei, não, quer dizer, durmo, mas tudo bem, não sei o que ela perguntou aqui e fui embora. Aí liguei pra minha mãe, pra cobrar, no terceiro dia, pra dizer que tava tudo bem, que eu tava vivo. E aí, tudo bem, falei, tudo bem, mas o hotel é muito fresco, mãe, não pode abrir a janela e eu tenho que arrumar o quarto, nunca vi isso na minha vida. E aí, espalhou na gravadora, já ouviram uma história. Na época, me tirava o saldo, eu podia ir lugar nenhum. Depois, eles me convidaram pra entrar na banda, eles me ensinaram essas coisas, eu fui aprender. Mas vem cá, aí você chegou a comentar isso com a camareira do hotel ou não? Ah, espalhou, o hotel inteiro, imagina a camareira. Iam ver você arrumar o quarto. Daí o pessoal da gravadora, me tirava uma onda, daí me falava assim depois. Aí quando você chegava de noite, você via a placa, não perturbe, você entrava de mão de cima. Por favor, não perturbe. Você sabe que quando termina aqui a gravação, você tem que recolher os móveis todos. Isso já te falaram, né? As xícaras eu vou lavar, Alex. É, lavar as xícaras? E tem também uma história com um senhor de baixa estatura, um anão. Nossa, essa é ótima, Juliana. Como é que é? Muito boa. Essa é do Wander. Wander, como é que é? Não é, isso vem de uma época, hoje em que não existia internet, o videocassete era novidade, então a gente viajava muito e a gente ficava inventando coisas pra passar o tempo. E era assim, como a gente viajava muito à noite, a época, o horário que a gente mais conseguia dormir era do meio-dia às três, do meio-dia às quatro, aí ia passar o som no ginásio, aquele esquema todo. E o anão, ele foi um personagem criado e ele foi se sofisticando, porque ele aparecia exatamente na hora que você estava dormindo no hotel, três da tarde, que você estava totalmente sem dormir a noite anterior, cansado, não sei o quê. E é uma coisa muito simples, mas ele é assustador. Porque quando você está num hotel, batem a porta do hotel, do quarto do hotel, você abre a porta e esse cara vê uma pessoa, pode ser até baixa, mas você nunca imagina um ser desse tamanho, de joelho, fazendo assim, indo pra cima de você. Falando assim, talvez vocês falam, não é nada, mas façam pra você ver o medo. O Herbert Viana teve uma parada de cara, a gente ficou no mesmo hotel um dia no festival só com várias bandas, daí esse cara bate na porta, faz aí pra ele ver. Faz aí, faz aí, faz aí. Mas tem que ter uma porta. Ele bate na porta. Não, faz de conta, eu faço barulho aqui, tá, tá, tá. Faz aqui, ó. Não, mas aí você fica de pé aqui, vai agora. O Herbert Viana abriu a porta, Ju. Abre a porta pra ele. O anão tinha uma peruca, tinha uma vela na boca, era assustador. Ele produzia, Ju. Uma vela? Ele produzia. E apagava a porta, tá aqui. A gente ia no corredor do hotel e apagava a chave do corredor, então o cara só tinha a luz no quarto. Ah, só a luz no quarto e a luz da vela acerta. Eu tinha uma joelheira, porque rasga o joelho inteiro pra fazer o anão. Ele produzia. Ele produzia, Ju. Isso aí virou uma moda. Quando tinha shows de rock, Ju, que eram várias bandas, ninguém mais abria a porta do quarto. Tem tanto medo que eles tinham no anão. Mas você bate na porta, aí a pessoa abre e você faz assim, ó. Você vai pra cima da pessoa. Aí, aí. E ela... E aí, Ju, o mais engraçado é que aí... Quem foi a primeira vítima, Juana? O Herbert Viana. Ah, e aí? Mais engraçado. Aí o Herbert foi querer fazer isso depois e tinha um monte de gente no hotel hospedado, só que ele bateu no quarto de um senhor de idade, amigo. O cara quase morreu e ficou, pô, quase... E ele foi se sofisticando, de repente não era mais na porta. Você tava andando no hotel, você fazia uma curva e o anão tava lá. Parado. É assustador, Ju. Eu imagino, aqui já deu... É assustador. Aqui já deu um certo respeito. Aí, sabendo. Sabendo? Você tá sabendo, né? Qual é a história que você falou que era muito engraçada? Tem uma história muito engraçada quando eu falava... A do Eva, né? Que a gente... Que o Eva, quando eu entrei na banda... Nossa, o Eva foi. Como é que era? Conta aí, então. Só vou falar aqui. Conta, Lívia. Você não falou nada. Pode falar, Lívia. Foi em Miracema do Norte, uma cidade no Rio, e a gente tinha lançado o disco, né? E tava divulgando uma música e gravamos o Eva. Eu nem queria gravar o Eva. Eu era meio do contra, assim, que achava que não tinha muito a ver, sei lá, com a gente. Não, vamos gravar, vamos gravar. Gravadora não grava. Gravamos a música. Ah, mas como que a gente gravou a música? Você gravou baixo, deitado no chão do estúdio. É, meio desanimado. Porque ela era muito romântica, e aí o Rádio Taxi tinha que ter uma pegada mais rock'n'roll, assim. E ela era a quarta, acho que do lado B. A gente falou, porque foi a imposição da gravadora, a gente se empolgou, porque estourou o primeiro disco. A gente ouvia as músicas do Rádio Taxi no rádio, a gente chorava, parava o carro, lembra? É. E aí a gente gravou o segundo disco, empolgado. Agora nós vamos quebrar tudo. Aí a gravadora, foi assim, isso tá uma porcaria, não vamos lançar, não. Aí eles sugeriram uma música italiana, imagina, se mostrar pra um roqueiro da ponta, quem é gravar uma música italiana? É uma versão, é uma versão, né? Pra não criar clima, a gente gravou, tiramos a música em meia hora. Não vamos deixar a última do lado B, sabe? Mas era a quarta do lado B. Aí é isso aí, agora você continua. Então daí a gente gravou, eu lá deitado, toda a música ficou. Daí começamos uma turnê pelo Brasil. E a gente não tocava. Não, e não tocava, não tava no repertório essa música, né? Daí um dia a gente mirou a Sema do Norte, tocando 10 mil pessoas no ginásio, no meio do show, todo mundo. Eva, Eva, Eva. Ih, bicho, agora olhamos um pro outro e agora... A gente não sabia tocar. A gente só tirou a... A gente não tava nem ensaiada, a música tava mais. Daí acabamos não tocando a música. E acabou sendo o maior sucesso, né? E eles falaram, não, próxima vez que a gente voltar, aí a gente toca três vezes pra vocês. Mas não rolou nada a música. Daí começou a estourar. Estourou a música. O maior sucesso impressionante, 84. Foi o maior sucesso, né? A Ivete já gravou uma banda Eva, né? Você falou que era uma história muito engraçada. Não, eu tava rindo. Eu não interrompi porque eu tava gargalhando aqui dentro. A engraçada é da... Olha, há muito tempo, falando sério, que eu não ria tanto. O Deripo já tá rindo lá porque ele percebeu na hora. Cara, eu fiquei falando pra mim mesmo. Para, para, para. Essa é engraçada, cara. Da Leão é engraçada. Uma vez o Sérgio. Então vai. O Sérgio Leite esteve aqui. Pera, deixa eu me preparar. Prepara. Que ia sair da Eva, quase me matou de rir. Vai agora. O Sérgio Leite esteve aqui. Eu assisti a gente. Adora o Sérgio da nossa época. Também, também. E aí ele falou de uma história de Leão. Eu falei, se um dia eu for no jogo, graças a Deus estamos aqui. Falei, pô, vou contar essa história. A gente tinha... O Rôvander tinha saído da banda. A gente tava meio em baixa. E tocando meio aqui, velho, ali. Um dia falaram, ó, tem um show no circo pra vocês. E o circo era uma coisa... Não é, que era os artistas mais populares. Eles falaram, mas você vai lá quem rolou no circo. Não, mas aí em Ubatuba eu pego onda. Eu falei, pô, Ubatuba é legal. O carnaval. Então você aproveita e pega onda lá. E aí vocês vão tocar no circo. Um circo sensação da cidade. Beleza. Ubatuba no carnaval. O circo. Você imagina como tava vazio, né, velho? Eu queria ir no circo. Daí a gente vai no circo. Em vazio. Que bancada. Tinha meia dúzia de gato pegado ali. E a gente triste, com vontade de chorar. Falaram, pô, o que nós estamos fazendo aqui? Mas é, temos que ir. O cara vai pagar? Não, já tá pago o cachorro. O seu produtor falava. A gente vai ter que tocar. E aí, atrás é só um pouquinho até chegar mais gente. A gente falou, vamos dar um rolê pra ver como é que é o circo. A gente foi andando, viu uma jaula, uma leoa. Mas a bem pequena, a jaula, só cabia a leoa. Coitada. Ah, tinha. E uma leoa meio veiaca assim. Mas a gente falou, pô, nunca vimos uma leoa de perto. Aquele fedor. É um cheiro impressionante. É, o famoso cheiro de pipi de leão. Mas é mesmo. Isso mesmo. É exatamente isso. Daí a gente foi dar um rolê em volta da leoa. E ninguém vendo a gente. Daí olhava a pata, o Li. Pô, essa pata. Nossa, eu tava vendo a pata. Nossa, olha a orelha dela. Olha a boca. O Li de novo, né? É tudo bem. E a gente ia atrás dele e ele analisando a leoa. E deu uma volta inteira na jaula, a leoa só olhando. Mas a gente deu a volta toda. A gente olhou por trás e falou, nossa, essa leoa é grande, né, velho? Olha o rabo dela. Ela levantou o rabo, brother. E deu-lhe uma mijada. E a gente fugiu pro lado e saiu do peito dele a mijada. Daí olhou. Pá. E ficou aquele fedor. E pra cantar com aquele cheiro, a gente ficava perto dele. Era, pô, triste. E é sempre com você. Essa eu não lembro. Olha, eu vou omitir o nome do trio. Mas um trio famoso da música popular brasileira. Nós fomos fazer com Newton Travesso, TV Record. Fomos fazer uma externa no Jardim Zoológico. E o trio colocou-se em frente ao lugar dos hipopótamos. Logo que eu entrei, eu falei, o que que é aqueles riscos ali na pedra? Porque era um lugar reproduzindo o ambiente natural. E tinham umas marcas do zorro na pedra, assim. Falei, o que que é aquela coisa amarela ali? Aí disse, não, aquilo ali é o hipopótamo. Quando ele defeca, ele defeca e urina pelo mesmo lugar e ao mesmo tempo. E ele para fazer isso, ele sacode a sua traseira. Ele faz... E aí aquilo... Eu falei, que interessante e tal. Seguiu a gravação e tal. Chegou esse número. O trio de smoking, que já é uma coisa engraçada de smoking, no Jardim Zoológico. Mas aí o Newton Travesso falou, mas vocês já eram de smoking? É, a gente sempre se apresenta de smoking. Então, tá bom. Aí se colocaram, exatamente ali no lugar dos hipopótamos. Atenção, gravando. Eles começaram... De repente, eu escutei assim. Eu olhei. Os três estavam pintados com cocô de hipopótamo. Aquela coisa. Eu falei, que maravilha. Pior que a nossa. Não, mas não. Tem uma do bafo também, Wander. Conta a do bafo. A gente tem, houve aquela expressão, bafo de onça. É, aí que a gente soube, esse dia. Não, nós fomos fazer um circo também. Isso foi em 78. Vocês fizeram alguns circos, pelo visto. Mas foi no comecinho, dos anos 70. Sim, palhaço que é palhaço que tem que ir. É, eu choro com aquela dupla... Ele já tinha um lance de anão desde aquela época. É. Jânio era um dia. Aí tocava assim, tinha a jaula do leão ali no seu. E cada vez que o leão rugia, a galera, vinha um bafo de carne podre. Que era pra derrubar. Aí eu fiquei sabendo porque existe o termo... Bafo de onça. Bafo de onça. Bafo de onça. É horrível. Eu já vi em Petrópolis, agora começa o papo de circo. Em Petrópolis, um leão anunciado. O domador querendo que o leão se mexesse com o leão, coitadinho. Que nem, eu me lembrei quando você falou do leão. Lá todo. Leão e a ver. Esse mago, o leão mago, entrou. Ai. E o leão não queria nada. A cara do leão, tá. Nada. Aí o domador fingiu que o leão era bravo, né? Que o leão tinha... E botava a mão na pistola. Não frio o leão nada. A uma certa hora que o leão tava assim, ele deu uma chicotada. E o leão fez assim. Vomitou uma macarronada. O circo era tão pobre. E deram uma macarronada. A bolonhesa tem aquele molho. Pra enganar o leão. Pra enganar o leão com aquele molho. A bolonhesa. Mas o leão, coitadinho, não aguentou. Contratou o leão que é miralado. E quando ele fez... A gente pensou que era um rugido. E o domador também. Gente, olha, vem mais a Radiotaxi aí no quinto bloco. Com feito pra durar. Olha, vocês são uma simpatia. Além do som, você... Como é que é? A gente esperava ansioso por esse ano. Eu já nem gostei. Vocês gostaram? Mais um ar, então. Daqui a pouco a gente volta a Radiotaxi. Eu quero um amor tranquilo Que me dê um filho Que me dê a mão Eu quero um amor no cio Pra encher o vazio do meu coração Eu quero viver meu sonho E dentro dele tudo Que eu tiver direito Eu quero um amor sem tamanho De um jeito que caiba Lá dentro do meu peito Eu quero um amor no cio Eu quero um amor que venha Dentro do meu peito Eu sei que tudo vai mudar, quando você vier Pra ser o que eu vivo a esperar, pra ser minha mulher Eu sei, vai ser tudo de bom, mas esse alguém tem que acreditar Amor foi feito pra durar Eu quero viver meu sonho e dentro dele tudo que eu tiver é direito Eu quero um amor sem tamanho, de um jeito que caiba dentro do meu peito Eu sei que tudo vai mudar, quando você vier Pra ser o que eu vivo a esperar, pra ser minha mulher Eu sei, vai ser tudo de bom, mas esse alguém tem que acreditar Amor foi feito pra durar Amor foi feito pra durar Feito pra durar Valeu! Muito obrigado! Boa noite a vocês, muito obrigado A vocês em casa também, obrigadíssimo Pode aplaudir junto com os outros depois, fica mais legal Mas se quiser fazer um solo, pode fazer também Obrigado a todos, um beijo do gordão! Obrigado! Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti